Música Música Você se foi, algum dia você vem pra mim Você se foi, não me disse adeus Você se foi, algum dia você vem pra mim Você se foi, não me disse adeus Eu fico assim, quando estou longe de você Eu fico assim, quando estou longe de você Eu fico assim Eu queria exclusivamente só nós dois E então, estaria sempre junto assim Tento esquecer, sei que é impossível para mim Você se foi, eu me perdi Eu fico assim, quando estou longe de você Eu fico assim, quando estou longe de você Eu fico assim, quando estou longe de você Eu fico assim Tchau, tchau. Tchau, tchau.